Recentemente, os alunos da primeira a quinta séries e os professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lídia Fornari Grando, de linha Gramado, em Arvorezinha, tiveram uma manhã diferente. Na ocasião, acompanhados dos extensionistas da Emater Local, o grupo participou do projeto piloto Escolas no Campo, que visa a, entre outros, oportunizar alunos, professores e agricultores um espaço de aprendizagem, troca e socialização sobre o meio rural e suas potencialidades, buscando despertar ainda o reconhecimento da importância da terra, dos produtores e do alimento cultivado. Dividida em três etapas, a atividade contou inicialmente com visita ao viveiro, onde os alunos puderam conhecer o processo de produção de mudas de erva mate, desde a escolha da semente até o preparo para comercialização. Em um segundo momento, o grupo observou o processo industrial da fabricação da erva mate. Amanhã foi encerrada na propriedade Querência Fadani Canton, onde os participantes puderam conhecer a fabricação artesanal da erva mate, desde o sapeco até a moagem no pilão e o soque. Os organizadores avaliaram positivamente a iniciativa, por proporcionar vivências, sensações e percepções sobre a natureza e a vida no meio rural. A ideia é apoiar, manter e incentivar os jovens a permanecer, investir, evoluir e construir suas vidas junto ao campo. Apoio 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 Obrigado.